Oi meninas, meu nome é Liv e eu decidi gravar esse vídeo rápido pra fazer uma revisão completa e atualizada e responder todas as perguntas aí e dúvidas sobre o Resvera Queen. Eu vi muita informação aqui na internet que não condiz com a realidade do Resvera Queen, tá? E pra que você não gaste o seu dinheiro à toa, eu recomendo que você fique comigo até o final deste vídeo, tá? Porque eu vou contar tudo que você precisa saber sobre o Resvera Queen. Mas antes de você comprar esse produto, eu vou te contar se o Resvera Queen é bom, se funciona e se vale a pena comprar o Resvera Queen. Eu também tenho dois alertas super importantes, tá? Então preste muita atenção no que eu tenho pra dizer aí pra você. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Resvera Queen é pra você ter cuidado aí com o site que você vai comprar o Resvera Queen, tá? Porque o Resvera Queen, que vale a pena e tem aí garantia, ele só é vendido no site oficial. Pra te ajudar, eu tô deixando o link aqui abaixo, ó, na descrição desse vídeo do site oficial do Resvera Queen. E é muito provável que você chegou aqui nesse vídeo porque quer saber o que é o Resvera Queen e se o Resvera Queen é pra você e se realmente o Resvera Queen funciona. O Resvera Queen é uma fórmula que revitaliza a pele, combate as rugas, proporciona hidratação e sustentação. Mas além disso, o Resvera Queen, ele tem outros benefícios. Ele tem uma ação preenchedora e anti-flacidez. E o Resvera Queen também estimula a renovação diária da pele, tá? E ele também evita aí queda de cabelo e deixa suas unhas mais fortes. Então sim, tá? Minha resposta é sim, você pode comprar o Resvera Queen. Resvera Queen, na minha opinião, funciona. Se funcionou pra mim, vai funcionar pra você também, tá? Você precisa tomar aí o Resvera Queen duas vezes ao dia. E o fabricante recomenda que você tome seis gotas de manhã e seis gotas à tarde. Mas o melhor ainda é você tomar essas seis gotas aí da segunda dose à noite. O Resvera Queen, ele proporciona aí uma sustentação da pele e melhora até as estrias, tá? Ele combate e mantém, tá? Sua pele bem hidratada, evitando aí flacidez, linhas de expressão e também reduz muito as rugas. Eu reparei isso na minha pele quando eu adquiri esse produto. Porém, meus resultados consideráveis começaram a aparecer aí após 45 dias de uso, tá? Então, há muitas pessoas, assim como eu, tendo grandes resultados com o Resvera Queen. E você também pode ter esses resultados, tá? Só que você tem que ter em mente que cada corpo vai reagir de uma maneira única. Então, você precisa utilizar aí o Resvera Queen de forma correta e fazer o seu tratamento certinho pra você ter resultados, tá? E tem uma outra coisa, você pode comprar aí e testar o Resvera Queen durante 30 dias. Se você não gostar por algum motivo aí que eu acho bem difícil, tá? Por qualquer motivo que seja após o uso, você pode pedir o seu reembolso. O fabricante devolve o seu dinheiro. Além disso, pro Resvera Queen funcionar, você precisa levar o tratamento a sério, tá? Porque tem gente que usa uma semana e acha que já vai fazer resultado. Você tem que usar todos os dias da forma que eu falei, tá? Que é bem simples. Seis gotas aí de manhã e seis gotas à tarde. Mas eu recomendo que você tome à noite, assim como eu tomo, tá? Essa segunda dose. O Resvera Queen, ele tem uma fórmula super concentrada que inclui aí até o ácido hialurônico. É um produto muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá? Você pode ver aí os seus resultados iniciais no primeiro mês de uso. Eu comecei a ver após 45 dias. Mas os melhores resultados do Resvera Queen vem após 3 meses. Se você comprar e fizer o tratamento certinho, como eu falei, você vai ver o resultado esperado. Lembre-se de ter em mente que os seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa, tá? Porque cada organismo reage de uma maneira única. Ah, lembrando que o Resvera Queen também é autorizado aí, testado e aprovado pela Anvisa. Como eu disse lá no início do vídeo, pra te ajudar, o link que eu comprei o Resvera Queen do site oficial, eu tô deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo, pra que você compre também o Resvera Queen original e receba certinho aí na sua casa com garantia. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado e eu também espero que o Resvera Queen realmente ajude muito a melhorar sua vida, sua autoestima e milhares de benefícios aí que o Resvera Queen promove. Qualquer dúvida que você tiver, escreve aqui abaixo nos comentários que eu te respondo, tá bom? Então...